Ciclonado né, quer me tirar porque eu ando de ciclone né Perto das suas amiguinhas eu não sou nada, sou um lixo, sou brega né Navia É né, gostou dessas curtidas, quer se achar perto de mim né Quer pagar de mala pros quebrada né Mano, depois de gozar todo mundo é igual Ciclonado, meia na canela Passa o saco nela, passa o saco nela Ela é Patrícia, eu sou favela e mesmo assim eu como ela Passa o saco nela, passa o saco nela Passa o saco nela, passa o saco nela Vem cadela, vem cadela, vem cadela, vem cadela Nós catuca, catuca, catuca nela Nós catuca, catuca, catuca nela Nós catuca nela, tuca nela, tuca nela Nós catuca, tuca nela, tuca nela Tipo Vavazia Tipo Vabel Tipo R10 Tipo Tocando Quem diria, hein ladrão Quem diria, hein ladrão Quem diria, hein ladrão Música de assar, hein ladrão MBC Lama Vaman Cheira zade